Já dirigi o Honda Civic Type R, ou tipo R, de Racing, que é um foguetinho com 297 cv, o mais rápido automóvel de tração dianteira do mundo. Com câmbio manual de seis marchas e faz 0 a cem por hora em 5.4 segundos. Suspensão, direção, freios, toda a mecânica muito bem projetada e controlada pela eletrônica a gosto do freguês. Nada a ver com esses esportivizados que são lançados por aí. A única restrição que se pode fazer em relação ao Civic Type R é que pelos R$ 430 mil que ele chega no nosso mercado, ele deveria oferecer tração das quatro rodas on-demand, ou seja, um sistema eletrônico que só liga a tração traseira quando necessário.